Continuando a nossa super revisão para o concurso do Calmato Grosso do Sul, hoje nós falaremos do novo Código Florestal, Lei 12.651. Essa sem sombra de dúvidas é uma das legislações mais importantes para essa prova, então você não pode deixar de revisar os principais pontos. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E como vocês podem perceber, nós estamos com um cenário novo, na verdade não é um cenário novo, é um cenário improvisado mesmo, por motivos de que no meu outro cenário nós temos vizinhos e vizinhos fazem barulho às vezes. Como eu não podia deixar para esperar para gravar em outro momento, resolvi vir aqui para a sala, tá? Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar do novo Código Florestal, Lei 12.651. Essa sem sombra de dúvidas, além de ser uma das legislações mais importantes para essa prova, é também a legislação mais difícil desse edital. Eu tive muita dificuldade para conseguir gravar esse vídeo, porque o novo Código Florestal, além de ser uma legislação mais densa e maior, ela também é muito difícil em alguns pontos, tá? Mas eu trouxe várias questões de provas para a gente conseguir entender aquilo que as bancas mais gostam. Vamos começar então. Primeira, a Lei Federal 12.651 dispõe sobre a vegetação nativa e estabelece normas gerais sobre a proteção de vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e a prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros, tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, é correto afirmar que Letra A. É vedada a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas, não podendo ser autorizada em nenhum caso. Letra A está errada, porque em caso de utilidade pública, por exemplo, a supressão pode ser autorizada sim, então está errada. B. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, previstas na Lei 12.651. Muito bem, esse é o nosso gabarito, é o que diz a lei, né? Letra B está correta, é o gabarito, mas vamos ver o erro das demais. É indispensável a autorização do órgão ambiental competente para execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil, destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Não, não é indispensável, é facultado, tá? Portanto, a letra C está errada. D. O direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa poderá ocorrer mediante recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, dispensada a autorização do órgão estadual do meio ambiente. A letra D está errada. E por que está errada? Olha o artigo 8º. Não haverá em qualquer hipótese direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei. Portanto, letra D errada. E a última letra E. Não é permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. Mentira, está errado. É permitido, sim, o acesso de pessoas e animais quando for para a obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Próxima questão. Considerando o Código Florestal e suas alterações, no artigo 4º, que define as áreas de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, assinale a alternativa que não é considerada uma APP. Então vamos lá. A. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, incluídos os efêmeros. E aí está o erro da questão, porque não é incluídos os efêmeros, é excluídos os efêmeros. Portanto, já achamos o nosso gabarito, né? B. As encostas ou partes dessas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Ok? E é uma área de preservação permanente. C. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica no raio mínimo de 50 metros. Também é uma APP. E a última letra D. Os topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2 terços de altura da elevação, sempre em relação à base, sendo essa definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Essa também é uma APP. Então, a única que não é APP é a letra A, porque ele mudou aqui de incluídos os efêmeros, teria que ser excluídos os efêmeros, senão também estaria correto, tá legal? Próxima questão. Segundo a Lei nº 12.651, as faixas marginais de quaisquer cursos d'água, perene e intermitente, né, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do reito regular, em largura mínima de 30 metros, para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, em zonas rurais ou urbanas, são consideradas áreas de preservação permanente. Exatamente o que estava errado na questão anterior, agora está certo, é a definição de área de preservação permanente, letra B. Próxima. A Lei Federal nº 12.651 institui o novo Código Florestal, que apesar de não ser um código no seu fiel sentido jurídico, ficou referenciado por este nome. Essa lei trouxe diversas modificações referentes a temas como reserva legal e áreas de preservação permanente. Dentre as alternativas a seguir, fica dispensada a recuperação de faixas de proteção, ou seja, mata ciliar. Então vamos lá. Esse é o nosso gabarito, né? Letra E. Próxima. Segundo o disposto na Lei Federal nº 12.651, é incorreto afirmar que a. O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em áreas de uso alternativo do solo dependem de autorização prévia. Aí nós já achamos o erro, né? É a letra A que está errada. Porque quando a gente está falando de uso alternativo do solo, o corte ou exploração de espécies nativas plantadas não depende de autorização, tá? Então a A está errada. B. Entende-se por interesse social as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho otorgadas pela autoridade competente. Muito bem, é o que diz a lei. C. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. Muito bem. Se falar de área abandonada, daí realmente não é permitido, tá? E a letra D. Não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. Portanto, nosso gabarito realmente é a letra A que é a única questão que estava errada. Mais uma questão. Sobre o Código Florestal, podemos afirmar exceto. Então ele quer saber qual que está errado, né? A. Área de preservação permanente é a área protegida, coberta por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Achamos o nosso gabarito alternativa A está errada. E por que ela está errada? Porque a área de preservação permanente é a área protegida realmente, coberta ou não por vegetação nativa. Então, aqui que tornou a questão errada, porque aqui ele fala, ó, coberta por vegetação nativa. Não. É coberta ou não e esse é o erro da questão, tá? Letra B. É considerada atividade de interesse social a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. Muito bem. C. A implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo é considerada como uma das atividades eventuais ou de em baixo impacto ambiental. Ok. E a D. São consideradas atividades de utilidade pública, as atividades e obras de defesa civil, as atividades de segurança nacional e proteção sanitária. Muito bem. Então, a única que está errada, novamente, é a letra A. Próxima questão. O Código Florestal vigente, regulamentado pela Lei nº 12.651, estabelece que corpos d'água cuja largura seja inferior a 10 metros devam apresentar como área de preservação permanente faixas marginais com largura mínima D. Isso aqui é extremamente importante. Conforme vocês estão vendo aí na imagem a seguir, nós temos essas... Tipo uma espécie de tabela, né? Cursos com menos de 10 metros, 30 metros que você tem que deixar de faixa de proteção. Cursos de 10 a 50 metros, 50 metros de faixa de proteção. De 50 a 200 metros, 100 metros de faixa de proteção. 200 a 600 metros, faixa de proteção de 200 metros. E acima de 600 metros, teremos uma APP de 500 metros. Isso aqui você precisa decorar, não tem jeito. Algumas coisas a gente pode tentar entender, mas algumas coisas você precisa decorar. De tudo que eu vou falar sobre Código Florestal da Lei nº 12.651, isso aqui é o mais importante. Pode ter certeza que a chance de cair uma questão dessa na sua prova é gigantesca. Então você precisa estar atento a esses detalhes, tá legal? Mas voltando para a nossa questão, então a alternativa correta é a letra C, né? 30 metros, porque aqui ele fala, ó, largura inferior a 10 metros, né? Então, portanto, a alternativa seta é a letra C, 30 metros. Próxima. A implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo, a construção e manutenção de cercas na propriedade e a construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro são algumas das hipóteses de atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental definidas nas alíneas do inciso 10 do artigo 3º da Lei Federal nº 12.651. Certo ou errado? Certo, né? Inclusive, uma das hipóteses, né? Que nós já vimos em uma questão anterior, que é o desenvolvimento de trilhas para o ecoturismo, né? Portanto, a alternativa correta, gabarito certo. Próxima questão. Como regra geral, a Lei Federal nº 12.651 somente admite a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente nas hipóteses de utilidade pública e de baixo impacto ambiental por essas previstas. Certo ou errado? Vamos ver o que o artigo 8º está falando. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental. Então, são três hipóteses. Portanto, está errado. E se esse vídeo está sendo útil para você, já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo porque isso ajuda demais o YouTube a entregar esse conteúdo para cada vez mais concurseiros. E é claro, se você ainda não for inscrito do canal, se inscreva aqui embaixo que tem conteúdo com muita qualidade para você. Mas vamos continuar. Próxima questão. A Lei Federal nº 12.651, conhecida como Código Florestal, define como área de preservação permanente somente a coberta por vegetação nativa e aqui a gente nem precisava ler o restante para saber que está errado, né? Porque é coberta ou não por vegetação nativa, né? Mas vamos continuar. Com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora e proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. É, ele deixou a questão errada quando falou que é somente coberta por vegetação nativa porque é coberta ou não. O gabarito, então, está errado. Próxima. Conforme o que preconiza a Lei nº 12.651, a vegetação situada em área de preservação permanente deve ser mantida. A, pelo estado no qual a propriedade encontra-se situada, cabendo ao proprietário obrigação solidária em relação à sua manutenção. Não. B, pelo proprietário da área, ok, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Aqui nós já achamos o nosso gabarito, né? A responsabilidade pela preservação deve ser do proprietário, né? Letra C fala de município, não. Em letra D, pior ainda, estado, município e proprietário. Não. É do proprietário, tá? Então, alternativa correta, letra B. Próxima. Assinale a alternativa incorreta a Lei nº 12.651, Código Florestal, e estabelece A, critérios para que os órgãos competentes autorizem o manejo sustentável para exploração florestal eventual, mesmo que sem propósito comercial e para consumo no próprio imóvel. Tá errado, né? Mesmo que sem propósito comercial, deixou a questão errada. B, estudos e critérios que devam ser levados em consideração para localização de áreas de reserva legal e imóvel rural, ok? Condições para o cômputo das áreas de preservação permanente do cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, ok? Também. D, diretrizes e orientações para o manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial, ok? E letra E, situações em que permite o uso do fogo na vegetação, ok? E aí também a única que está errada é a letra A. Mais uma. O Clódigo Florestal, publicado no início do regime militar, foi substituído recentemente pela Lei 12.651, atualizando diversos institutos sobre a preservação das florestas, em especial aquele que se refere à vegetação nativa ainda subsistente no território nacional, impondo algumas restrições ambientais ao uso da propriedade rural. Em relação ao Cadastro Ambiental Rural, registro de propriedade, manejo e exploração econômica da reserva legal que contém cobertura com vegetação nativa é correto afirmar. Vamos lá. O poder público é dispensado de observância das regras atinentes à proteção de reserva legal que contém cobertura com vegetação nativa, né? Não tem nada de é dispensável, não. B, no manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Muito bem, é o que diz a lei, né? É o nosso gabarito letra B. Mas vamos ver o erro das demais, né? C, o manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal, mesmo com autorização do órgão competente, não pode ter propósito comercial. Nós acabamos de ver que pode sim. D, o manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial para consumo do próprio imóvel depende de autorização dos órgãos competentes. Não, não depende, tá? E letra E, o registro de reserva legal no CAR é condicionado à prévia averbação no cartório de registro de imóveis. Não, não precisa de averbação no cartório de registro de imóveis, não. Portanto, está errado. Próxima. Nos termos da Lei 12.651, assinale a alternativa incorreta. A, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Muito bem. B, a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Ok. C, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 4º, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para execução de obras habitacionais e de urbanização inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Muito bem, está certo também. D, o proprietário da área possuidor ou ocupante a qualquer título tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente é obrigado a promover a recomposição da vegetação ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei vedada a transmissão da obrigação ao seu sucessor. Não, não é vedada não. Transmite também, portanto, está o erro da questão. Alternativa D, é o nosso gabarito. E a E, é permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para a obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Muito bem, está correto também. A alternativa é a letra D. Próxima. Segundo o Código Florestal, em um curso d'água com 15 metros de largura constitui uma área de preservação permanente a faixa marginal correspondente a 30 metros, 30 metros, 50 metros, 50 metros ou 15 metros. Então vamos lembrar, até 10 metros de largura, nós teríamos que ter 30 metros de APP. Depois, quando nós tivéssemos de 10 a 50 metros, nós precisaríamos ter uma APP com 50 metros. Portanto, o nosso gabarito só pode ser a letra C ou a letra D. A C está falando 50 metros a partir da borda do leito maior sazonal. Não é isso que a lei fala, tá? Então o nosso gabarito é a letra D, 50 metros a partir do leito regular. E agora vamos para a nossa última questão. Trata-se de reserva legal a área protegida coberta ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Isso não é definição de reserva legal, é definição de área de preservação permanente, portanto está errada a primeira. Dois, a Amazônia Legal é composta pelos estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 graus sul dos estados de Tocantins e Goiás e a oeste do meridiano de 44 graus oeste do estado do Maranhão. Correto, né? A dois está correta. Três, trata-se de área de preservação permanente, APP, área exclusiva localizada no interior de uma propriedade ou posse rural delimitada nos termos legais com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais de imóvel rural específico. Está errado porque aqui a lei inverteu, né? Ela colocou o conceito de reserva legal para a área de preservação permanente. Na verdade, ela trocou a 1 pela 3, né? Portanto, a única correta é a 2. O nosso gabarito é a letra B. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não percam os próximos vídeos. Se você já perdeu algum, por favor, lá no canal tem uma playlist com todos os vídeos anteriores, tá? E até o próximo vídeo!